Aproveitar que a sua luz é forte aí, eu vou deixar essa lanterna desligada. Tem uma luzinha forte, né? Nossa! Pessoal, dá uma olhada nisso. Caramba! O que foi, meu bem? Tá fofo? Não, eu não sei. É forro, né? Vamos lá. Essa daqui é a parte onde... Decolava os aviões, né? A garagem, pelo que o Léo falou, aparentemente fica aqui. É, daí eu acho que ali pega assim pro lado e ali que é a pista, né? Pista, né? Pista, né? Opa, você escutou conversar? Sim. 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 Cadu, está quieto? Tá pronto. Gente, aparentemente, até o momento... Ai, qual agora? Até o momento, a gente não tem relato nenhum de alguma tragédia que aconteceu aqui no local. Mas o local aqui está bem pesadinho, viu? Então vamos ver até o final da gravação aí o que tem nesse local aqui. E aí, vamos lá. O que é aquilo lá? O que é aquilo lá? O que é aquilo lá? Hã? Um pedaço aqui... Bastante lindo. Marca de moto, ó. Uhum. O pessoal vem aqui pra andar, eu acho. Na moto, como diz o especial. Isso. Ah, antes aqui do que na rua, né? Antes aqui do que na rua, né? Vai. E aí O que é? A banha de pequena porta Esse jatinho Eu fiquei olhando Fiquei esse monte de dinheiro no chão Isso é de motor, né? Não é mesmo, cara Não é de motor, é de transformador Obrigado Eu queria mandar um salve bem especial Um oi bem especial do soldado Jaime, tá? E o parceiro dele que nos deu apoio Aqui nesse local São pessoas magníficas Um oi aí pra vocês Valeu Olha ali O que é isso? O louco Cara, olha o tamanho desse bicho, cara Acho que é um boi Acho que é um cavalo Cavalo Ó É de cavalo Acho que é só o salve Tá fazendo aqui Que loucura, velho Ela tá com mal contato mesmo Tá fazendo Bota sim Bota sim isso aqui em cima disso Bota sim isso aqui em cima disso Bota sim isso aqui em cima disso Bota sim isso aqui em cima do lado Criado pra cá, ó Não é o cara assim? O bota não dá limpo Oi Zé, isso aqui é que sai na mão, bora mostrar os pedaços aqui, não é? Pô, vai ter um ar quente, hein? Sim, eu tô sentindo. Vai ter um ar quente lá. Salve, não pode mexer no local, ok? Olha, hein? Os pedaços foram vermelhos, cara. Sério? Aham. Por que eu parei, eu parei, eu fiquei olhando os pedaços, tentando entender o que aconteceu. Salve! Ah, aqui é alta, hein? Trabalha aqui, irmão? Olha onde está, irmão? Foi no vermelho e parou. Ó, mas nossa, o que entrou? Olha! Ô! Ô! Posso alguma coisa aqui, ó? Eu girei que era a mão do Léo. Do lado da sua mochila. Tô louco. Tá estranho, tá estranho. Olha aí o tamanho do seu. Pô, tem coisa por baixo aí, pô. Tem? Tem uma volta. Tem uma volta. Tem uma volta. Tem uma energia aqui sim, não é pouco. Tem uma volta. Tem uma volta. Tem uma volta. Mas estamos dentro de um aeroporto, tá? É isso que eu tô falando isso. Isso aqui deve ser um pedaço de um labinho aí. Com certeza. Olha, os vidros da lateral. É. Pois esse carro tá antigo deles. Lá também, lá. Aqueles jatinhos, tipo, teco-teco. Que fala? Não. Quê vai ficar por aqui? Sim. Tira a fila aqui, ó? Não, não. Não. Não, não. Não, mas, não, não. Que fala a fila aqui, ó? O pessoal usa de banheiro aqui, eu acho. Cara, o lugar aqui é muito sombrio. Lembrando que locais abandonados são muito propícios a ter espíritos assediadores, andarilhos, tá? Ainda mais se é frequentado por pessoas que consomem bastante bebida alcoólica, droga. Eles gostam desse local para se aproveitar da energia. E aqui, com certeza, tem muito desses. Boa noite. Tem que sair daqui? Uhum. Salve, nós estamos só conhecendo o local, tudo bem? Você mora aqui? Qual o seu nome? Cara, eu sou capaz de jurar que eu escutei o Gustavo. O que você faz aqui, amigo? Oh, mandou eu prestar atenção. Cuidado. Desculpa, eu não entendi. Você pode repetir? Eu não sei. 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 Aconteceu alguma coisa com você aqui que você ficou nesse local, amigo? É a vida? É a vida? Vou ligar a lanterna aqui. Vou coxar o pago de novo. Tem quantos aqui no nosso, além de nós três? Você pode falar o meu nome? Parece que sim. Meu Deus. Entendi, meu Deus. É, na verdade, se tu entendeu, entendeu mesmo, porque saem algumas palavras em inglês, entendeu? Inglês é banco de dados. Qual o meu nome, por favor? Você sabe o nome de quem está comigo? Você sabe o nome de quem está comigo? O meu nome de quem está aqui na frente, você viu? Uhum. Você é da época em que estava ativado aqui no aeroporto ou se era dessa época em que aqui estava ativado? Eita. Você viu a voz que manda a gente cuidar e prestar atenção, né? Sim. O que que tem de volta aqui, hein? Viatura? Viatura tá tranquilo. Você tem medo da viatura? Tem. Nossa. Tem. Não precisa ter medo. Falou muita coisa agora, hein? Sim. Soltou o verbo mesmo. O que aconteceu com você aqui? Gente, te explicando que os policiais acompanharam nós até a frente aqui, né? Chegaram aqui dentro da frente e deixaram a gente aqui, entendeu? É verdade. Por isso que nós estamos falando da viatura. Nossa, cara. Ele falou mal com a respeito da viatura. Você, você... Você foi... Uma pessoa de uma índole em vida? Uma pessoa de uma índole em vida? Você... Fui! Ele foi. Você que tomou um caminho errado na vida, meu irmão? É isso? Tem alguma coisa que a gente possa fazer pra te ajudar? Você quer uma oração? Ele falou de repente. De repente. Quer passar algum recado, alguma coisa? Pra alguém dos vivos? tá? Tá. Tá. Tinha. Não há especial suficiente esse celular. Obrigada pela comunicação A gente está encerrando agora, tá? Espera Espera Nós vamos fazer uma oração, ok? Espero que te ajude A encontrar a paz que você precisa Tudo bem? Estou escutando vozes Não está escutando? Vem de lá É vocês tentando assustar a gente? Está vindo algum vivo a mais aqui Para assustar a gente? Isso Pô, deu barulho lá, hein? Estamos encerrando essa comunicação, obrigado, viu? Espero que fique aqui, eu quero aqui, ok? Tchau 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 Tchau